Música Eu nasci nas cidades de Sapa Caimirim em 1947. Na verdade eu nasci na roça, era um bairro que chama Bairro dos Pires e é mato, é roça mas mato mesmo, hoje o povo está invadindo, então tem casa bonita, mas na época era mato, tudo mato, aí depois eu já grande, assim, grande que eu falo, até hoje eu não sou pequena, mas eu tinha uns 11 anos, aí nós mudamos para Sapa Caimirim, para Santaninha aqui. A casa que a gente morava era feita de, assim, de pau a pique, né? A coluna era de pau e a parede era trançada com taquara, né? E depois que estava trançada com taquara, aí lá falava barrear, tinha que ficar uma pessoa do lado de dentro da casa e um do lado de fora, para colocarem junto aquelas pelotas de barro. Aí pegava argila, que a gente tinha também, bastante, aí argila branquinha, tabatinga, aí rebocava por dentro e por fora e o chão também. Então era muito limpinha, muito bonita a casa e era coberta de sapé. Então ele não dava uma goteira, o sapé, de jeito nenhum. E as janelas eram tudo de madeira, que era meu quadrinho que serrava, fazendeiro deixava e eram aquelas tranelas. Seu pai serrava? Serrava, ele fazia os móveis, os móveis da casa da gente, que nem tinha quase nada, mas o que tinha tudo ele mesmo fazia. Ele é o irmão dele, né? O meu tio, eles faziam cama e então era assim de quatro estacas que eles fincavam no chão e aí forrava com taquara também e fazia. Comprava saco, né? Porque o navajo todo usava saco e a minha mãe tingia o saco, né? Com a tinta guarani e pegava, aí a gente rasgava palha de milho bem fininha e enchia os colchões com palha, que ficava macio, quando depois de um ano de uso que começava a ficar meio ruim, aí a gente trocava palha, jogava pelas palhas fora, colocava outra e ficava fofinho de novo. E os travesseiros, a gente tinha muita, assim, uma plantação de taboa, né? Que é paine, né? Aí a gente empanhava aquele lá, deixava secar e os travesseiros eram tudo de paine, né? E então era desse jeito a nossa casa. E os move, tinha alguns movezinhos também que ele fazia, um guarda-louça, mesa, tudo era ele mesmo que fazia. Só isso, que a gente não tinha mais nada. As roupas eram feitas, quem fazia as roupas suas? As roupas eram minha mãe mesmo, assim que todas as mulheres lá sabiam costurar, né? Quem tinha a máquina, aquela maquininha pequenininha, né? De cambitinho, sim. E quem não tinha só na mão mesmo, né? A minha mãe tinha a maquininha de costurar. Mas a maioria era tudo de saco, que ele comprava saco quando ia lá na cidade, e ela tingia, comprava cores diferentes, e ela tingia, e fazia roupa pra gente, pra casa. E pra gente ir na escola, nossa uniforme, era branco e azul, então a saia azul, que era de tingido, né? Do saco, e a blusinha branca, que era aí, mas pra alvejar esse saco, era muito difícil. Eles ferviam, ferviam, punha aquele mato de guanchima, uma guanchuma, não sei, punha junto na água, e tinha que bater, bater na tal, bater roupa, tinha que coarar, coarava muito, demorava dias. Aí ficava branquinho, ficava lindo, aí fazia roupa pra gente. Como a gente não tinha brinquedo e nem tinha como comprar, a gente fazia, né? A gente era muito criativo. Então eu fazia vaquinha, boizinha, de brincar de fazenda, e fazia de chuchu, fazia de abobrinha, de batatinha. A maioria das minhas bonecas era de milho, né? Que quando é época que o milho tá grandinho, eu pegava, a gente escolhia lá, e via a mais bonita, que tinha cabelo loiro, e aí ficava. Só que demorava uns três, quatro dias, o cabelinho secava, aí a gente jogava aquele milho fora. Nossa, meu pai ficava uma fera, porque aí a gente jogava aquele milho e ia procurar outra espiga pra poder ter outra bonequinha. Nossa, ele ficava uma fera. Meu pai tinha criado porco, essas coisas, e quando a porca dava cria, a gente sempre escolhia o mais bonitinho dos porquinhos e pegava pra ser neném da gente. E a gente ia enrolar, ficava brincando, meu pai ficava uma fera, porque aí o bicho quase não podia mamar, ele emagrecia, ele gritava muito, então aí a gente tinha que devolver lá e pegava o outro. Então a gente brincava assim. A gente se virava e fazia casinha de, assim, cabaninha, né, no quintal, fazer fogãozinho de lenha. Era uma coisa precária, mas era tão saudável, mas tão saudável que é impressionante, né, como é que a gente sabia fazer as coisas, né, a gente criava. Meu pai, ele era, assim, aí trabalhava em uma fazenda, né, então o fazendeiro deixava morar lá na fazenda dele. Então, e ele plantava muita roça, muito, e eu também ajudava, eu também pegava na enxada, mas mesmo sendo criança, ele dava aquele pedacinho pra gente capinar pra ele. Então era muito, então a gente, então a vida dele foi essa. E a minha mãe ajudando ele também, ela também ia na roça, mesmo tendo nós cinco pequenos. De seis pra sete anos a gente já tinha enxadinha e a gente estudava lá em Santa Aninha, que era longe, nossa, é muito longe, acho que tem uns três quilômetros ou mais, e a gente ia a pé e voltava o pé. Então quando a gente chegava da escola, aí ele já tinha deixado um pedacinho no chão lá pra gente capinar, que é um pedacinho. E a gente ia, nem cansei, eu não senti. Mas a senhora não ajudava a sua mãe também? Ajudava, ajudava um pouco, né, porque quando a gente morava na poça, eu não ajudava tanto, a gente só, eu no caso, buscando água, porque como eu falei, a água era meio longe da casa, e a gente tinha que carregar as latas da água na cabeça e encher um pote de água, né. Então a gente tinha que fazer de cedo, fazer de tarde, e aquele pote de água tinha que ser pra fazer comida, pra uma cozinha, pra tudo, né, e até pra tomar banho. Então a gente tinha que voltar lá na bica buscar água. À noite a gente tinha muito medo de ir buscar água, porque era longinho da casa, sem eletricidade, sem nada. E na roça o povo fala muito em assombração. Então nossos pais não falavam muito que tinha assombração, e eles mesmos tinham um pouco de medo. Então imagina a gente, como a gente ia medo. Então a gente corria buscar água de dia, pra não poder de noite, porque de noite tinha medo. O banho como é que era? O banho era de bacia, um bruto da bacião, só que todos tomavam banho na mesma água, porque se fosse o chão daquele bacião, toda hora ia encher outro, não tinha jeito. E a gente nem tinha força pra isso, né. Como que era a diversão de vocês, além das brincadeiras? Não tinha festa? Tinha, tinha muita festa. Fazia-se festa nas casas e até nas fazendinhas, que tinha por perto. É festa de santo, né. Então tinha época, era São Benedito, era Santo Antônio, e esses santos assim. Só que quem proporcionava festa, oferecia comida, mas comida pra todo mundo da festa, né. Então aí, de meio, uma semana antes, aí as vizinhanças vinham tudo já ajudar, já preparar. Tanto eles faziam doce, de balde, de doce, como comida. Tinha comida pra todo mundo nessa festa. E nessas festas o doce era vendido? Não, tudo livre pra comer, a vontade, a vontade mesmo, né. Ainda levava pra casa, porque se sobrasse bastante, o que ia fazer com aquilo, né. Só que na costa todos tinham, né, então não era muita novidade. Vamos agora falar do que a gente veio fazer aqui, que é o doce de laranja. Como que a senhora entrou em contato pela primeira vez com essa coisa de fazer doce? Com quem que aprendeu? Então, é porque, né, morava na roça, e lá a fartura, que é muita fartura, né. Aí eu e a mãe faziam, e a gente ajudava ela a fazer. Então, a gente tinha vários pés, né, dessa laranja própria, né. Aí a gente panha ela, rala ela um pouquinho, por volta inteirinha dela, rala, e depois que rala, abre ela no meio, e tira, assim, a laranja, né, de dentro, deixa só a caça. E aquela caça, a gente tem que deixar de molho uns oito a dez dias, mas trocando água, às vezes duas vezes por dia, né, e assim a gente lavava casca por casca. Não era só despejando a água, não. A gente tirava tudo, põe outra vasilha, e ia lavando casca por casca, põe de lado, e depois já põe a água de novo. Isso a gente fazia direto. Aí quando ela saia bem amarga, aí a gente já pronto, já pode colocar na panela, pôr açúcar, né, cravo, e vai deixando até engrossar o caldo. Aí, por exemplo, no dia, não fica tão gostoso. Ela fica melhor depois dos dois ou três dias, ou mais, porque aí pega mais o açúcar, né. E não tinha geladeira naquela época? Não. Não existia nada disso. Então tinha que comer o doce logo, pra não estragar, né. Não, a gente, por exemplo, quando dava dois dias, assim, voltava no fogo e fervia mais. Aí você fervia mais ou menos uns quarenta minutos, aí podia voltar a guardar de lado, porque aí ela aguentava mais uns dias. Essa laranja tem nome, esse pedido de laranja, não? Não, é laranja fazer doce mesmo. Eu só conheço desse jeito. Ela é diferente, ela é pesada, a cacta dela é grossa, né, tanto é que quando ela tá muito graúda, eu quase não dou conta de pegar ela, né. A gente tem que, nossa, e pra gente ralar, fica mais difícil, né. Lá na roça, as facas da gente, ela era muito boa, então meu pai, minha mãe, todos, eles iam cortando, bem de levezinho por cima. Mas eu, minhas facas não foram boas, eu já ralo mesmo, bem levezinho por cima, pra tirar o amarguinho da casca, né, pra ela ficar ficando branquinha. Isso, aí o ralo era um ralo de ralo? É ralo normal. Pra ralar o quê? É, de ralar manjoca, na roça, de ralar coco, né, essas coisas, né, mas era feito, a gente mesmo fazia o ralo, né, que era de lata de óleo, aí a gente põe em cima de uma tábua, pegava o prego, e vai batendo, e vai batendo o prego, vai furando, furando, aí ele põe o prego inteirinho, aí põe naquela própria tábua, e prega ela com o prego mesmo, do ladinho da tábua, e pronto, ganhou um ralo, que é uma beleza, que rala um pedaço da gente junto também. A senhora continua fazendo então? Nossa, eu adoro fazer isso, adoro. É mais difícil, enquanto a laranja, né, mas a gente sempre é fome, e eu adoro fazer. Além do de laranja, quais eram os outros doces que a senhora lembra? De abóbora, de cidra que a gente tinha, de mamão, de batata doce, né, tanto a batata branca como a roxa, né, e muita, muita coisa doce, muita canjica, muita paçoca, né, muita paçoca, a gente, tudo a gente plantava, a gente tinha tudo isso. O pessoal da Rocha fala muito que, antigamente, precisava ir pra cidade pra comprar sal, querosina e fósforo. Só. Nada mais, é, nada, 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 tudo do reto tinha, né, se não tinha, fazia, né, fazia, é, pra quem fumava, fazia, plantava fome, fazia, né, tudo, o resto fazia tudo, né, pó de café, a gente plantava, a gente mesmo colhia, torrava, toda a gente mesmo fazia, né. E fazia açúcar? Açúcar, é, só existia açúcar mascavo, né, então, nós mesmos fazíamos, né, a gente, papai tinha muito, cana, muita cana, e a gente tinha um engenho, só que o engenho nosso era manual, né, na fazenda tinha aquele que toca com cavalos, cavalo que, mas o nosso era manual, então o papai trazia, e às vezes dava tarefa pra eu e essa minha irmã, moer um pouquinho por dia, nossa, não era tão difícil, a gente tinha que as duas segurar no mesmo cambrito, pra as duas aguentar, porque é pesado, né, mas a gente fazia isso, e às vezes quando não tinha o açúcar, aí fazia café com a própria garapa, põe a metade de água e a metade garapa, aí o café ficou gostoso do mesmo jeito, mas na maioria a gente fazia o açúcar, né, que depois que tem assim, essa garapa, aí vai deixando no fogo, deixando, deixando, no instante ela apura, aí pronto, aí pode aguardar anos e anos que misturar, mas não chega a ficar anos, porque a gente comia escondido, aquela pelota gostosa, nossa, a gente comia muito escondido. Legenda Adriana Zanotto